queijo vencido e outros materiais suspeitos também. O local foi interditado pelo pessoal da Vigilância Sanitária. Logo depois que o pessoal estava saindo do local, veio uma informação, falou, ó, pô, tem um veículo parado ali, bem pertinho de onde você estava, que está cheio de mercadoria. Volta lá! É a dica, né? É a informação que chegou. E eles voltaram e o veículo foi encontrado. Vem comigo, quem conta os detalhes é você, Claudio Omar. Nós estamos aqui na Avenida Colombo, em Maringá. Nós recebemos uma informação de que a Polícia Civil estaria aqui no local e a gente realmente confirma essa informação. Os policiais estão fazendo aqui uma checagem nesse automóvel. A princípio, essa situação teria relação com uma ocorrência registrada hoje pela manhã onde um estabelecimento comercial foi verificado e haviam muitos produtos vencidos. Agora os policiais, olha só, vão fazer a abertura do automóvel, que estava encostado aqui, estacionado, e ali realmente a gente já vê, olha só, muitos produtos ali. Os policiais estão fazendo uma verificação. São produtos perecíveis, embalados a vácuo, realmente são embutidos, né? A gente percebe que são esses produtos. O pessoal da polícia fazendo uma verificação agora, o doutor Ruiz Alves, Meriz, toda a equipe aqui da Polícia Civil, acompanhando essa situação. E nós estamos muito próximos, inclusive, do local que foi interditado hoje pela manhã, onde a polícia e também Procon e Vigilância Sanitária fizeram aquela verificação. Olha aqui, mais um produto aqui. E, de imediato, parece vencido, né? É, realmente, olha lá, vencido, olha. 4 do 6, 2021. Esse aqui também, doutor? Esse aqui está vencido também, olha. Venceu em maio. Maio. Esse aqui vencido desde 2020, olha. 2020? Dezembro. Dezembro de 2020. Essa ocorrência tem relação realmente com a primeira hoje de manhã? Então, as informações que a gente tem a princípio, sim. Esse carro teria saído daquele local ali, vencido em 2020. E estaria aqui esperando alguma... Ao que dá a entender, é que esse material saiu dali, no momento em que... Ou para evitar que descobríssemos durante essa fiscalização, essa operação de manhã, ou por algum outro motivo, claro que... Para esconder aqui essa situação que envolve a degradação dos produtos, fora da validade, né? E aí a gente vai ter que ver sobre se estão estragados ou não. Mas se está fora da validade, a gente já tem como presumir que estão impróprios ao consumo. O que revela realmente que tem alguma vinculação na prática de crimes quanto à relação de consumo. Vamos fazer os procedimentos, vamos levar esse carro para a delegacia e fazer os procedimentos de prática, né? A pedra, por exemplo, é bom apreender essa mercadoria toda. Apreender e descartar, não tem o que fazer com isso aqui, né? Aqui, ó, vencido. Ó a cor disso aqui. Já visivelmente a gente percebe. É, não está numa cor adequada. Vencido 19 de 12 de 2020. Então, quer dizer, não tem muito o que falar, né? É proceder, fazer os procedimentos de praxe, que é aprender e descartar isso aí o mais rápido possível. E alertar os consumidores para que fiquem atentos sobre o que estão adquirindo. Muitos desses produtos, às vezes, são comercializados via internet, em aplicativos. A pessoa não verifica, não visualiza o manuseio. Então, são situações que realmente têm que ser adquiridas, têm que ser compradas, comercializadas com todos os cuidados, para que a pessoa não coloque a própria saúde em risco, né? Tá aí, a gente viu, no momento em que a polícia abria ali a caminhonetinha, um monte, mas a maioria das mercadorias que estavam dentro da caminhonete, estavam vencidas. Olha lá, o momento que a polícia verificava, nossa equipe chegou, porque a gente recebeu a denúncia também. E no momento que nossa equipe chegava ali, os policiais abriram, conseguiram abrir ali a parte traseira da caminhonetinha. E o que chamou a atenção é que no interior do veículo ali, muita mercadoria vencida, quase tudo vencido, né? Aí é o delegado e os investigadores, ó, calabresa vencida em 2020, mortadela vencida, isso com a validade ali na embalagem do produto. E a gente viu aí, a pessoa que denunciou falou assim, ó, o veículo saiu lá do local, não sei se estava, tá na Colombo. E deu a dica, entendeu? Deu a dica e os policiais foram lá e ó, mortadela vencida ali, ó. E a maioria dos produtos estavam vencidos. Agora a polícia vai investigar pra saber se no momento da fiscalização eles souberam alguma coisa e carregaram a fiorina pra esse veículo, a caminhonetinha pra tirar de lá. Mas a polícia achou. E agora a polícia quer confirmar também se o veículo é da empresa citada ali ou não.